Fala meus amores, tudo bom com vocês? Como tá tudo ótimo? Tô aqui na cozinha porque hoje eu vou falar pra vocês Na verdade eu vim fazer minha unha E eu resolvi ligar a câmera Depois a gente vai avançar um pouco Quando tem uma aqui e fala Hoje vai ser faz a unha e fala Então eu precisava pintar minhas unhas já faz uma semana Que eu não pintei Porque eu uma semana inteira sem pintar a unha E eu gosto de sempre estar pintando Porque o esmalte protege muito a unha Pra não ficar descamando E também eu tenho um assunto pra falar com vocês Que é muito interessante Que é pra fortalecer as unhas E que elas cresçam Não cresçam rápido, mas cresçam fortes Então se você quiser saber o que tanto eu vou falar aqui no vídeo É só continuar assistindo e vem comigo Então vamos começar né Aqui tá minha caixinha básica de esmalte Tá cheia de esmalte Não sei, não dá pra virar Senão vai ser imaculado E hoje eu resolvi fazer francesinha Não francesinha Não sei se eu faço francesinha gente Se eu faço só Passo o clarinho Pensando aqui ainda Acho que eu vou fazer francesinha mesmo Bom, chega de fato O esmalte que eu gosto de fazer francesinha É esse aqui É o Samba Juliana Mas vai focar Bom, ele é o Samba Juliana da Colorama Ele tem aquele tom de francesinha Sabe? Que é um branco bem clarinho E eu adoro usar ele Adoro usar toda vez que acaba Eu já compro Eu tenho que ter ele aqui E o branco que eu gosto de usar É esse da Colorama também Que é o Pétala Branca Muito bom Ele não deixa uma bolhinhas Se bem que bolhinhas é resultado do vento Mas Ajuda Então bora lá Mais ou menos um mês atrás Eu postei uma foto no Insta Das minhas unhas Enquanto isso eu vou colocando creme Que eu vou poder tirar a cutícula Enquanto eu vou conversando com vocês Mais ou menos um mês atrás Eu coloquei No Insta uma foto De um produto que eu tava usando Se você não me segue no Insta Você não vai saber qual que é Mas É Eu postei a foto Se não for interessado Só que eu tava fazendo o teste Primeiro Pra ver se é realmente O que falam Falam que cresce a unha rápido Que isso Que aquilo outro Crescimento Eu não vi muita diferença Minha unha já cresce bastante O que eu vi de diferença Gente Foi que deixou muito forte a unha Deixa eu mostrar pra vocês Como a minha unha tá É porque minha unha é muito amarela A minha unha Ela é muito grossa Então ela é amarela Só que o que acontecia Toda vez que crescia Bem no cantinho dela Começava a quebrar Quebrava muito rápido Então Não chegava a crescer Do tamanho que tá agora Daí a minha amiga na sala A Nath Um beijinho Nath Ela tem a unha grande Aí ela falou assim Aí eu comentando com ela Ela falou Sabe o que você passa Compra aquele monovim Ela trabalha numa Não é casa de ração É tipo um mini shopping Pra cachorro Tem de tudo Aí ela falou assim Lá onde eu trabalho Tem um monovim Que é uma proteína injetável Pra animais Pra cavalo Que você passa na unha E a unha fica forte E cresce Aí eu falei Será? Daí eu falei assim Ela falou que usava Tal Falei Então eu vou fazer o teste Vou comprar Daí comprei Olha Assim Vou novinhar E aí eu peguei Esvaziei um esmalte Que eu tinha E coloquei Dentro Gente eu usei Ela falou assim Ah usa uma vez por semana Mas eu não consegui usar Uma vez por semana Usava todo dia Eu levava dentro Da bolsa da faculdade Chegava na sala Enquanto o professor Tava da mola Ele ficava passando Passava Deixava secar Você tem que deixar secar Naturalmente Então deixava secar Algumas meninas passam E seca com o secador Mas como eu levava Pra faculdade Então de boa Passava lá E ficava assim E as pessoas Estão doida Não tem tempo De fazer em casa Não Mas eu tinha tempo Só que lá na faculdade Era mais fácil Porque eu ficava Estimando aula E ficava esperando secar Então eu sempre Leva a faculdade E leva até hoje E passa até hoje Então eu passava Todo dia Gente Tipo assim Eu falei Ah não vai fazer mal Se eu passar todo dia Não vai crescer demais Ou não vai ficar muito grossa E não ficou realmente Então eu usava todo dia E é o monopim A Eu vou deixar detalhes no blog O nome tudo certinho Quem quiser ir lá pegar E é isso gente Eu passei um mês Minha unha tá grande Não quebrou Não descascou Sabe as pontinhas Assim quando fica Fica descascando Sabe Não ficou Tá super inteira Muito bom gente Eu vou continuar usando Ó eu usei Usei quanto tempo? Ó Se vai focar Se não estiver focando Me desculpa Mas eu usei Um mês Todo dia E olha só o tanto Que tem ainda Só gastou Acho que os 3 centímetros Do Do olhinho E é um óleo Tá Não tem cheiro Não tem cheiro Assim forte Tem cheiro de óleo Mas é bem leve Eu paguei R$25 Mas o preço é esse Não varia muito Entre R$25 E R$30 Tem lugares que não vendem Sem Prescrição médica No caso Veterinária Mas tem lugar que vende E acho que é só isso Gente Que eu tenho que falar Então se vocês quiserem Comprar Fazer o teste Depois eu vou falar Se deu certo Mas pra mim Deu super certo E eu vou continuar usando Até Pra ver até onde Que a unha vai Mas Eu adorei Gente Adorei demais 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 Minha unha cresceu Super forte Muito forte Muito forte Muito forte E também Eu tô passando No cabelo Depois eu faço Um vídeo também Falando sobre O uso do cabelo Eu tô fazendo teste ainda Porque eu tenho que fazer O teste de dois Três meses Depois fazer uma pausa E nessa pausa Eu vou falar pra vocês Que eu achei Se deu certo Se cresceu Se não cresceu Eu sempre faço Minhas unhas Em casa Então Eu queria Manicura Mas Não tem O que se virar Então eu Passo amolecedor De cutícula Pode ser qualquer um Eu não Não bico muito Pra marca E a gente Cria amoleça Aí depois eu tiro A cutícula Eu tirei Semana passada A cutícula Eu fui tentar Pintar Mas não tava Com espírito Sabe Pra pintar Pintar Com espírito Eu não tava Com espírito De pintar Uma unha Aí acabei Tirando tudo E hoje Eu vou fazer De novo Mas hoje eu preciso Fazer mesmo Eu vou fazer Francêsinha E vou colocar Película Que eu faço Películas Ó É que aqui Não tá com o fundo branco Então vai dar pra vocês Eu te pegar um plano Películas que eu faço Vou focar Eu faço sempre De duas em duas Pra mim Eu faço assim Né Eu vou usar Esse daqui Hoje Que é Um lacinho Com patinhas Vou usar ela E eu sempre faço De duas em duas Porque a cartela Pra mim Não vence Porque eu uso dois E já quero jogar fora E já não vou mais Então tem um monte Parar daqui Olha que Olha que Tão Gente De Película Que eu começo A usar E eu termino É o Caos Mas é isso Gente Eu faço Película de unha Se vocês Tiverem interesse Em comprar Vocês Deixam um recadinho Com o whatsapp De vocês Eu entrei contato A gente vê Se for pra enviar Pra outra cidade Eu também Envio pelo correio Tem os modelos No facebook E fica super lindo A unha Super fácil De aplicar Também Se der Eu vou enrolar Muito no vídeo Eu mostro pra vocês Como que eu faço Mas é super fácil Quem colocou uma vez Aprendeu É tudo questão De prática Gente Você faz uma vez Você Consegue tudo Consegue todas as vezes Todas as películas Finas Grossas Tem uns que são bem grossas As minhas São bem fininhas Então é super fácil De aplicar Agora eu vou Eu acho que já deu Uns minutinhos Aqui pede Quantos minutos Vou tirar já Porque eu não tinha Muita cutícula Então eu vou tirar Os cantinhos Eu uso esses patros Pra tirar Não sei se vocês já viram Como que Ai gente Mas olha Eu amo unha grande Unha grande Na verdade Quando você pinta Fica muito linda Né Sou apaixonada Por unha grande E eu gosto Do modelo da minha Quadrada Acho mais bonito Quadrada Eu faço Casa mesmo De boa Onde é que eu tô Esperado Fazer Tem dia quando eu tô É pra fazer E não sai Sabe Fica Feio Esmolte Não ajuda Porque tem esmolte Que a gente pega Que nem tem uns cremosos Que eu tenho Que eu usei uma vez só Porque é muito ruim Passar Tem um que eu amo Aqui gente Que eu sempre uso Vou mostrar pra vocês Esse daqui da Cora Que ele é bem rosão É lindo E é uma delícia E é uma delícia De passar Na época eu paguei Um real Procurando Reformaria Tava tendo aquela Só pra ter aquelas Bancadas De esmalte A promoção Acho que tá pra vencer Né Assim Não tá pra vencer Vai demorar Um certo tempinho Mas como fica estocada Eu acho que eles Fazem isso Então tava Um real Eu falei Nossa É agora Não ligo pra preço Não gente Se eu gostar Da cor Se me agradar Fala assim Ai Comprou esmolte De um real E minha unha Gente Ela é muito grossa Ela quebra No cantinho Assim Sabe Quando tem um cantinho Ai dá aquela Trincadinha Pronto Esquece Que vai ter que arrancar Eu já tentei Colar a unha Mas não segurou Com muito tempo Com super bonde Com papel de gê Olha a técnica Que fazem Mas não segurou Com muito tempo E ficou uó Então eu corto Quando quebra Eu corto Já me dá uma raiva Uma unha quebra Olha até que tá rápido Pra tirar cutícula Eu tirei semana passada Então não cresceu Muita coisa ainda Mais fácil Eu tô muito animada Com o canal Os vídeos Todo dia eu tô gravando vídeo Quando eu não gravo Eu edito Quando eu não edito Eu penso Alguma coisa Alguma coisa Pra trazer pra vocês Que nem essa do Monovim Gente Eu tava doida Pra falar logo Imagina Eu me contei Contive um mês Mas é porque eu queria Ter certeza Que o produto era bom Que o produto servia mesmo Então eu tive que me contei Gente Agora eu vou terminar Aqui minha unha Que eu não consigo falar E fazer As coisas Ou eu falo Porque eu falo demais Ou eu faço a unha Então eu vou fazer aqui a unha E quando estiver terminando Eu já Aí eu ligo a câmera de novo Pra gente conversar Pra mostrar como ficou a unha Falar sobre a película Tá bom? Então é isso Então é isso meus amores Vamos ter daqui a pouco Cortei Gente Eu já acabei A primeira unha Primeira mão Ficou assim Agora eu vou mostrar Pra vocês Como eu coloco A minha película Na outra mão Eu vou mostrar pra vocês Como eu faço É super rapidinho E vocês vão gostar Garanto Bora lá Deixa eu arrumar a zona Vou dar um zoom Aqui pra vocês A gente tá com a película aqui A unha Ela Não pode estar muito Seca E nem muito Úmida Você vai passar o dedo Você vai sentir Que ela não tá Ela deixa uma marquinha Mas ela não tá Completamente seca Aí o que você vai fazer Você vai colocar a película Em cima Da unha Na posição que for Deixa eu ver mais ou menos Onde que tá No meio Ó Coloquei assim Tá vendo? Agora aqui eu vou pressionar O meio Pra ela grudar E aos pouquinhos Eu vou colocando Nos cantinhos Pode apertar Porque Não vai Como o esmalte Já tá meio sequinho Não vai dar nada Não vai desmanchar E outra Você vai passar A base por cima Ela vai derreter Entendeu? Então eu faço assim Gente, ó Aí com o palito Eu vou E Coloco nos cantinhos Da unha Agora com a base Eu vou e passo Bastante Pra escorrer mesmo Feito isso, gente Pra você ver os cantinhos Eu nem sei se a imagem Tá boa Não dá pra ver Ficou Ó, fica assim Fica os cantinhos Deixa eu sentar de novo A minha câmera Ela não tem Visor, gente Então é muito ruim Eu tenho que ficar olhando Eu vou colocar um espelho Muito ruim Aí com o algodão Eu vou pegar bem pouquinho Só a pontinha Assim Vou molhar na acetona No removedor Eu não uso acetona E vou só passar assim Lembra que eu falei pra vocês Que era bem fininha Então sai super fácil, gente Vou passar Como se eu estivesse Limpando o esmalte Sabe? Tirando tudo Ela derrete super fácil É muito boa, gente Se vocês puderem Contar a compra Só pra vocês Fazer o teste Garanto que vocês vão gostar Aí, ó Depois que eu tirei Os cantinhos Eu vou lá E dou mais uma mãozinha Adorei essa película, gente Ela vem com o cachorrinho Mas eu não quis Colocar o cachorrinho, não Ela vem com esse cachorrinho Aqui, ó Aí eu coloco O que vocês acham? É agora Coloca não Ah, não vou colocar, não Outro dia eu coloco Então a gente passou Mais uma camadinha de De base É só tirar agora E terminar Feitamente Sem borrar nenhuma Agora eu vou tirar Os excessos Da base Que eu passei agora Bom, então Voltando Enquanto eu tiro aqui Os cantinhos Eu vou conversando Mais um pouco Agora enquanto seca Porque eu sou muito desastrada Toda vez que eu faço unha Eu borro Então vou editar um vídeo Que eu fiz ali de delineado Que eu vou soltar Antes desse vídeo, né Então É isso, gente É super fácil Monovim também ajudou Pra caraca A minha unha Muito bom Muito bom Eu vou continuar usando sempre Se vocês quiserem comprar Se vocês tiverem alguma dúvida Pode deixar aqui no comentário Que eu respondo Mas eu adorei Eu cheguei a usar, gente Base com alho Base com alho Mas eu não aguentei Eu acho o cheiro muito Tipo assim Quando eu coloquei no primeiro dia Não tapa Daí conforme vai passando os dias A base Ela vai pegando o cheiro do alho E não fica legal E também a base Quando você passa Ela fica os resíduos do dedo, né Não é legal E o óleo não O óleo ele secou Secou Já era Então eu gostei muito Ih, gente Eu vou usar um bom tempo Como eu passo Os restinhos, né Os cantinhos na mão Agora eu vou tirar Com muito cuidado, gente Porque eu sou desastrada A dedão O esmalte Já chegou a vez Que eu fiz a unha Tudo pintei Daí tava tirando O excesso Dos esmalte Que fica, sabe Os cantinhos Borrei a unha Daí eu fui arrumar, né Tipo Com a maior paciência do mundo Aí borrei outra Nossa Aí fez Aí peguei Tirei tudo Mas esses dias Eu não tava inspirada Pra gravar o óleo Pra fazer unha Tem que tá No momento Se eu Se eu vou fazer unha Quando eu tiver que ir Pra algum lugar Eu não consigo Eu tenho que fazer Com muita calma Tipo Não tenho nada Pra fazer daqui a pouco Então beleza Tranquilo Eu faço rapidinho Eu faço de boa Sem se preocupar Com o horário, né Agora quando eu tenho Algum compromisso Esquece que não sai Eu tenho que tá Muito de boa Bom, gente Aí eu terminei agora Aqui as unhas Agora eu passo Esse olhinho aqui Olha o secante Tá colorando Eu adoro Gente, acho que eu sou Fã de colorando A maioria dos meus Matos Tá colorando Faz tempo que eu tenho Esse olhinho aqui Ele é muito gostoso O cheirinho dele Aí eu passo aqui Na cutícula Que não tem cutícula mais Almoço hoje Deixa eu ver Que horas são Uma hora da tarde Não fiz almoço aí Porque eu vou comer E meu marido Do sábado sai Pra fazer os negócios Correr Correria Sabe? Tudo bem pra gravar Pra gravar o tempo Eu tenho que aproveitar O tempo que eu tenho O tempo que a gente tá Inspirado Porque tem dia Que você vai gravar Que dá tudo errado, né Câmera descarrega Barulho Ainda mais aqui, né Do lado do seu Bate, bate, bate Bate Ai, gente, acabei Ai, que bom Que bom Que bom E, gente, adorei Gostei demais Meu menos Vou postar foto no Insta Se você não me segue No Insta Eu vou te esganar Segue lá, gente Eu vou deixar aqui O link embaixo Pra vocês Sempre que eu faço Eu posto Ai, tô sempre postando Coisa, gente Tô sempre direto Tô enchendo o saco Com foto Então Se você não me segue Segue lá Tá? Você vai gostar Das fotinhas Das dicas Tô sempre posto E No meu dia a dia O que eu tô fazendo O que eu deixo de fazer E é isso, gente Olha esses cabelos aqui Minha cara Gente, esse batom Que eu tô usando aqui É o laranja Da Max Love Que eu tô amando A Max Love E tem vídeo também Falando sobre esses batons E, gente Acabei Graças a Deus Agora eu vou editar o vídeo E vou ficar de boa Vou pensar O que eu vou fazer de almoço Porque Uma hora da tarde Não é final de comer E é isso, meus amores Um beijo Se você gostou da unha Deixa seu joinha aí Pra mim, tá? Se você está aqui Pela primeira vez Vem pegar as dicas E os assuntos sobre unha Se inscreve aqui no canal Pra receber os vídeos, gente Assim que eu posto Eu tô postando Liberando o vídeo Direto no canal E vai deixar também Sugestões que vocês Querem ver no canal Se quer dica Sobre cabelo Que eu vou buscar pra vocês Se eu não tiver Assim já de imediato Eu busco pra vocês Dicas Gravo aqui do meu jeito E... A gente vai interagindo O que vocês querem O que eu faço E é isso, meus amores Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau